Pais ou responsáveis pelos futuros alunos da Escola Militar de Balsas estão procurando a unidade para fazerem as inscrições para o seletivo. Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos estabelecidos no edital. As inscrições para o seletivo iniciaram na segunda-feira, dia 13, e encerrará nesta sexta, dia 17 de fevereiro. Estamos aqui desde segunda-feira, dia 13, e o prazo se encerra até 17, que é amanhã, às 17h30. Então a gente convoca todos os pais responsáveis que têm o desejo do seu filho ingressar num colégio militar que chegou a tão grande oportunidade, aquele que era um sonho, hoje se tornou realidade já, né? E graças a quê? A essa parceria do nosso município, né? Na gestão do doutor Eric Celso Henrique, com o governo do estado e polícia militar. Então a gente faz esse apelo à população, aos responsáveis que venham até aqui. Estaremos até amanhã, dia 17, realizando esse processo de inscrições para o seletivo dos alunos. Documentos e requisitos necessários para o aluno se inscrever no seletivo estão disponíveis no edital que foi publicado no portal da Prefeitura. Se preparar, temos o edital que está no portal da Prefeitura. É importante que os pais entrem, imprimam esse edital, que o conteúdo programático das provas está lá. E é importante os alunos estudarem para realizar a prova, que será dia 5 de março. A implantação da escola militar era um sonho antigo da população. Autoridades vinham cobrando há muito tempo a implantação da escola. Agora é só aguardar esses procedimentos, como seletivo, prova e matrícula, para a escola militar funcionar efetivamente aqui na cidade. Nós estamos aqui fazendo esse chamado, estou aqui ao lado da subsecretária de educação, a Elaine, convidando os pais, você que ainda não veio fazer a matrícula do seu filho para o seletivo. A gente está convidando aqui na escola militar que você venha, fique aqui atrás do posto Santo Amaro, ao lado da casa sertaneja, venha, traga a documentação, venha se informar, saber como procede para fazer a inscrição do seu filho para o seletivo. Então é de suma importância, é um projeto que a Prefeitura de Balsa, na gestão do Prefeito Eric, está dando à população essa excelência na qualidade do ensino.